Olá, estou de volta. Hoje vamos conhecer a história do comediante Costinha. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Costinha era conhecido por ser um excelente careteiro, por suas caretas incríveis e por sua personalidade em contar piadas de bichinhas e de portugueses. Apesar da vasta filmografia, mais de 50 filmes, seu grande sucesso deu-se em shows. No início dos anos 70, fez sucesso com a peça O Donzelo. Na televisão, sofreu com a censura. Com o término da mesma, passou a frequentar com mais regularidade vários programas humorísticos. Seu último papel foi como seu Mazarito, na escolinha do professor Raimundo. Lírio Mário da Costa, mais conhecido como Costinha, foi um grande humorista, ator, comediante, nascido no Rio de Janeiro, em Vida Isabel, no dia 24 de março de 1923. Costinha veio de uma família de artistas. Seu pai era um palhaço de circo, chamado Bocó. A infância no circo influenciaria de forma definitiva a trajetória do comediante. No entanto, a situação estável da família mudou quando ele completou 13 anos e seu pai foi embora. Ainda menor de idade, mesmo tendo aprendido com o pai alguns segredos da arte do palhaço, Costinha teve que abandonar a vocação artística e procurar um emprego. Ele trabalhou como mensageiro, trabalhou em botequim, garçom, engraxate e locutor do jogo do bicho. Esse convívio ao lado dos cariocas urbanos e muitas vezes marginais dos anos 1940 seria muito importante nos personagens posterior, retratados pelo comediante. Em 1942, foi contratado como zelador da Rádio Tamoio. Nesta rádio, após divertir seus colegas de trabalho fazendo imitações de homossexuais, teve a chance de atuar, sendo rádio ator em programas importantes da época, como Cadeira de Barbeiro, Recruta 23 e até na primeira versão para a rádio da Escolinha do Professor Raimundo. Foi comediante de teatro de revista, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então, ele se tornaria uma estrela nacional por suas piadas obscenas e famosas imitações de bicha. Costinha participou de diversos anúncios, inclusive da Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Ele lançou vários discos de vinil de humor nas décadas de 1970 e 1980, como a trilogia O Peru da Festa. Todos vinham com uma borda pintada com a frase Proibida a execução e venda pública para menores de 21 anos. No cinema, sua participação foi intensa desde a década de 1950. Teve papéis secundários e participações especiais enchanchadas com atores como Wilson Gray, Wilson Vianas, Zé Trindade e tantos outros dessa geração. Com a chegada de movimentos cinematográficos mais ambiciosos e supostamente intelectuais, o espaço dos comediantes oriundos da chanchada foi para a televisão. Comediantes como Oscarito, Grande Otelo, Anquito, ficaram sem o cinema e sem o estrelato de antes. Na década de 1960, pouquíssimas comédias ou filmes populares eram feitos no Brasil, em comparação com a década anterior. No caso de Costinha, foi para a televisão, com a estreia na TV Excélsio. Costinha foi um grande comediante, tendo grande atuação no cinema, participando de várias longas, no qual inclusive contrassenou com Grande Otelo. Após este período, começou a atuar em teatros, TV, fazendo muito sucesso. Durante muitos anos, interpretou o personagem Seu Mazarito, na versão televisiva da Escolinha do Professor Raimundo da TV Globo. Costinha foi casado com Irani Pereira da Costa, com quem teve quatro filhas. E também foi casado com Laurete Guzardi, com quem teve três enteados. No dia 4 de setembro de 1995, Costinha foi internado no Hospital Pan-Americano, no Rio de Janeiro. E veio a falecer no dia 15 do mesmo mês, aos 72 anos de idade, vítima de efisema pulmonar. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Costinha, até hoje, é considerado um dos maiores comediantes do Brasil. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho.